No dia 1º de abril, nem o mais otimista torcedor acreditava em uma virada de resultado dentro do Mamudão. Perdendo por 1x0 e tendo que virar para 3x0 para não depender das combinações de desempate, a Pantera aplicou um chocolate meio amargo no empatinga. Agora o tigre de aço está rebaixado para o módulo 2 do estadual. Balança! A partida mais esperada e com o que de emoção também pela forma do Democrata encontrar a saída e reverter o placar contra o adversário perigoso. Se ficar, o tigre come. Se correr e muito, a Pantera leva. Butinho deu a saída para o Democrata e a corrida da equipe visitante com Luiz Felipe em oportunidade de marcar em contra-ataque, mas ele embolou com a bola com o PH na jogada. E o juiz marcou o impedimento. Aos 13 minutos, o árbitro dá pênalti de Neto Amaral em Richard. A emoção toma conta da torcida para inaugurar o placar. Alemão pega a bola e guarda no cantinho de Douglas Maldini. Aos 22 minutos, Richard acertou um tirambaço na trave e na sequência a bola foi lançada dentro da área e o Ipatinga afasta o perigo. A Pantera corre contra o relógio em busca do segundo gol. E esse lance acordou a torcida e a partida foi pressão pura e de muitos escanteios. As bolas esticadas pelo corredor direito e pelo corredor esquerdo. A Pantera abriu suas linhas de marcação e durante um bombardeio aéreo, aos 35, o gol estava amadurecendo nesse lance. A Pantera, 4 minutos depois, viu nos pés de Pedro Oliveira marcar um golaço de perna direita. Após assistência de Gutinho, um passe com açúcar e com afeto para fazer o 2. E deu tempo para ajeitar a bola e colocar no cantinho de Maldini. No fim da primeira etapa, Richard fez o mais difícil. O corredor direito, uma pista de Fórmula 1 e disparou. No rebote, defesa do Ipatinga para aliviar o sufoco. Fim de papo no primeiro tempo. É só manter que deu nós, com certeza. E não vai ser só dois não, é quatro. No mínimo, para fechar o pacote. Chuta um placar para nós. 4 a 0. Se não fosse goleiro, já estava quatro já, goleiro deles, né? Eu acho que dá, acho que dá para passar. Mesmo se eu contasse para o mais otimista dos democratenses, que atravessou essa roleta no início da partida, que o jogo, no primeiro tempo, seria 2 a 0 para a Pantera, nesse primeiro de abril, ele desconfiaria, né? Mas é isso que aconteceu. 2 a 0 e a Pantera pode, sim, permanecer no módulo 1 do Campeonato Mineiro, para 2025. Eu só estou acreditando porque eu estou vendo, porque primeiro de abril, o democrático ia meter 2 a 0, o primeiro tempo é difícil. Mas hoje nós vamos ganhar. Temos! No segundo tempo, foi a vez do Tigre de Aço assustar. Luiz Augusto fez bela defesa em finalização de PH. Luizinho lança e PH mandou um tiro para o meio do gol. Bola cheia de efeito, aos 8 minutos. A resposta veio com a jogada construída por Alemão, dois minutos depois. Ele tenta matar o jogo, invadindo a área de Douglas Maldini. Contra-ataque fulminante do Ipatinga e a zaga da Pantera ficou vendida. PH deu passe, Alex Matos quase marca. Luiz Felipe ainda estava no lance e bateu para cima do canto de Luiz Augusto. Morotó entrou no segundo tempo e foi dele, aos 24 minutos, o 3 a 0. Uma batida inacreditável de cabeça. Tá maluco? Explodiu o mamundão. Tiago André bebeu na água de Pedro Oliveira e acabou de entrar no jogo para matar a partida. 4 a 0 aos 31 minutos, fora o baile. Um chocolate meio amargo para os visitantes que viu de perto o sonho da permanência no módulo 1, ir por água abaixo. Mas ainda deu tempo de descontar com um golaço de Rafael Lopes, aos 44 de fora da área. A bola resvalou na trave e foi para dentro do gol de Luiz Augusto. 4 a 1 e fim de segundo tempo com comemoração mais do que especial. Esse momento é um momento de muita festa para a torcida democrata que se juntou ao time numa roda no meio campo do estádio José Mamundo de Abas para poder brindar finalmente e cantar com alívio o hino do clube porque a Pantera permanece e vai jogar o módulo 1 em 2025. Uma vitória verdadeira, a equipe teve o domínio do jogo nos dois tempos, era para ter sido até mais se for analisar. Então está de parabéns aos atletas, ao torcedor que veio e nos apoiou. Então acho que o objetivo nosso foi alcançado, que é a permanência. Só agradeço a Deus pela oportunidade que ele me deu de ter chegado no democrata aqui. A equipe estava com 4 pontos, a gente conseguiu de 4 jogos, conseguimos 3 vitórias. A ideia mais importante foi hoje, então mostrou a qualidade do grupo e está tomando de parabéns. E uma torcida fantástica dessa aqui, é uma cidade maravilhosa, então o coração está aberto. Se for da vontade de Deus, a gente volta no ano que vem na primeira divisão, fazer um bom trabalho e levar o democrata onde merece, que é uma equipe de camisa, uma equipe de força, uma equipe de tradição no campeonato mineiro. E graças a Deus conseguimos manter, que era o pensamento nosso. Cheguei, a equipe estava na primeira divisão e graças a Deus estou saindo com a equipe da primeira divisão. Isso, pode subir o som. O que importa é a nossa união, porque unidos a vitória há de vir. Pode deixar o hino um pouquinho mais baixinho para mim, Valberto? Cumprimentar o professor Vladimir. Vladimir não é, Felipe? Professor Vladimir. Na pessoa... A página 1, tá? Pode fechar comigo aqui, ô Sr. Nike? Página 1, então. Você quer mostrar assim? Mas eu não quero assim não, cara. Quero aparecer no meu rosto também. A página 1. Mostra aí eu aqui, bebê. Isso, vem comigo. É assim. A página 1. Parabéns ao professor Vladimir. A todo o elenco do Esporte Clube Democrata. Sobretudo, pelo jogo de ontem. O jogo de ontem eu já fiz uma consideração aqui na hora de uma mensagem que recebi do telespectador. Já dos últimos seis, sete anos, por aí, por baixo. Eu me lembro de um time do Massu Júnior que ganhou de três a zero do Guarani. Foi um jogaço. Sim, perfeito. Sobre todos os aspectos. O Eudes, o zagueirão, vai lembrar disso, né, o Eudes? Tá acompanhando o BG aí. Flavinho, Flávio Lopes. A turma aí. Agora, o de ontem foi assim, perfeito, sobre todos os aspectos. Eu até esperava mais torcida, mas a torcida que teve lá fez muita festa. O Pantera Côte de Raça deu um show na chegada do time. Esse treinador, tô destacando ele, o Vladimir, porque o time chegou no Havan, a torcida acolheu os jogadores com aquele calor. E o treinador desceu de um carrinho particular. E ele entrou pulando no meio da torcida, hein? Acessou o estádio ali. É esse tipo de energia que contagia. Essa é a página um. Parabéns ao Democrata, a todos os jogadores aplicados, especialmente ao Luan. É Luanderson o volantinho lá, ô Pantera? Como jogou bola esse moço? Como jogou bola? Assim, tô destacando só ele, mas o time foi todo excelente. O Ipatinga não caiu ontem, né? Assim como o Democrata não cairia ontem. O time caiu pelo começo do campeonato ruim que fez. E o Democrata também começou muito mal o campeonato. Então, página um. Parabéns à Pantera, não é isso? Vamos pra página dois. A página dois é de lamentar que Democrata e Ipatinga estivessem disputando um clássico de repescagem pra se livrar do rebaixamento. É de lamentar, né? Por que o Democrata não jogou assim o campeonato todo? Por que o Ipatinga não teve um time melhor? Agora vai descer a Ipatinga, os prejuízos do módulo dois. Tentar voltar. A página dois. Mais organização pra Pantera, gente. Vai levar os trem, mas a sério. Tinha que perder dentro de casa igual perdeu na estreia. Isso é a página dois. Mas eu fico com a página um. Parabéns à Pantera. Gostou do... Você bate um pão por quê, Ivaldo? Não é discurso não, rapaz. Eu sou torcedor, mas eu sou cronista também. É.